E o heavy é a sua! Muito bem! Eu já ouvi o Very Well! Very Well! Ele me deu um socaço na boca! Ele ta com uma natureza... NÃO! Ele ta me dominando! Ah, ele acordou! Não, ele ta me batendo! Fica da boca! Eu to chei bota! What? Eu caí em cima do heavy, ele começou a fazer TAUT! Hahahaha Eu quero dizer, gravidade Tomou Telefrag! O que eu vi isso ai? No! A tua cara de felicidade mata ele Ai! Comi o choque da outra bomba agora Ele tem efetiva! Falta aqui, seu filho da puta! AAAAAAAA 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 Pritch! Chicago! Chicago! Não! O cara tava de clássico ainda de fora Não! O cara tava de clássico ainda de fora Não! O cara soa de mim! Eu vou chorar pra minha mãe Ele desistiu, ele desistiu o Soldier Eu poderia matar ele Merda O que houve com ele? 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 O blusinho olhou pro meu corpo morto Obrigado Cris, Delta Rune Tem altas lembranças Devia pular aqui Esse é uma pessoa muito... Se matar Ele se matou Se matar Noob gravei Que isso, olha o cara rindo maluco aqui Não, é o que bateu o blusinho Que maluco Eu não vi um insucesso pra você, MADECO Eu ganhei 1% a menos de views Eu tenho menos rap pobre Menos rap pobre Para isso ai, isso é forte hein Eu me prostituí pra comer cheeseburgo Isso é antigo também pra parar Fica com ele Nossa seria uma pena Meme Fala Fica com ele Fica com ele Fica com ele Fica com ele Obrigado.